A CBF! A CBF! Eu acho que conta muito extra-quadra. Eu falei até esses dias em uma entrevista que eu estou muito feliz aqui. Primeiro porque eu sempre tive um sonho de jogar aqui na CBF, desejo de jogar aqui na CBF. Eu já comentava isso com quem é mais próximo de mim, meus pais, minha esposa, meus amigos mais próximos, porque eu sempre tive vontade de jogar aqui. Então, isso conta muito também. Estou muito feliz fora do quadra. A cidade é maravilhosa. O povo acolhedor recebeu eu e a minha família muito bem. Então, eu acho que isso conta muito. E claro, consequentemente, os treinamentos, eu acho que o estilo de treinamento do Marquinhos combina muito com as minhas características. Então, isso eu acho que aguçou mais ainda as minhas características. O estilo de jogo dele, que tem me ajudado muito. O estilo de jogo do Marquinhos e da equipe. Eu acho que agora é um dos meus melhores momentos. Eu tive um momento muito bom ano passado no Mundial de Clubes. Não só no Mundial, mas naquele período mais ou menos no Mundial. Meio do ano passado, eu acho que eu tive um período muito bom, fazendo uma alta avaliação. Não é ruim a gente falar de nós mesmos. Mas fazendo uma alta avaliação, eu acho que eu tive um momento bom ano passado no Mundial. Tive um momento muito bom no segundo semestre de 2015, em Joinville, na Corona. Primeira fase de 2015, no primeiro semestre eu não fui muito bem devido a lesões. Mas no segundo semestre eu consegui fazer um bom segundo semestre. Em Joinville, ano passado no Mundial, no Magnus, no Sorocaba. E agora, na CBF, eu acho que fazendo um resumo da minha volta para o futsal, eu acho que é o meu melhor momento. Eu estou me sentindo muito bem, muito à vontade, muito confiante dentro de quadra. Então, eu acho que fazendo uma alta análise, uma avaliação rápida, acho que sim. Acho que é o meu melhor momento depois da volta do futebol de campo. A gente faz amizade aqui, como é uma cidade menor no interior. Todo mundo cumprimenta, dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite, conversa, pergunta como tu está, como está a tua família. E eu acho isso muito legal, acho muito bacana. Eu gosto disso, a gente se sente em casa, se sente bem à vontade. Mas enfim, eu estou sempre passeando com a minha filha também. Muitos também gostam dela aí na rua, pegam ela para brincar. Então, eu fico muito feliz com isso. A minha esposa também está sempre na rua, caminhando, está sempre conversando com todo mundo. Então, é isso que eu acho legal. A cidade acolhe a gente, acolheu a gente. Então, a gente está muito feliz com isso. Estou muito feliz com a equipe, comigo mesmo também, com a equipe. Agora nós temos um jogo muito importante, como tu disse, contra o Atlântico. Que uma vitória nos deixa ali em primeiro, segundo lugar, dependendo dos outros resultados. Então, uma reta final. A gente entrou muito bem nessa reta final. Não começamos muito bem a liga. Tivemos alguns tropeços em casa, empates, derrotas fora. Oscilamos muito, né? E agora, se eu não me engano, a gente tem 25 vitórias na liga futsal. Então, a gente vem crescendo muito. E eu acho que o time cresceu na hora certa. No final da primeira fase, para entrar nos mata-mata. Então, a expectativa é muito grande. Tenho certeza que não só minha, como de toda a equipe e de toda a torcida, de toda a comissão técnica, pelo que a gente apresentou nos últimos jogos. A gente vem crescendo muito. Então, a expectativa é muito grande para chegar bem nesses mata-mata e alcançar a classificação passo a passo, né? Nossa comissão técnica é muito boa, é muito experiente, né? Muito competente. E desde, não só essa semana, desde o dia 16 de janeiro que a gente se apresentou, vem sendo as nossas semanas, nosso dia a dia, vem sendo muito bem trabalhado com toda a equipe, toda a comissão técnica, que faz o planejamento muito bem. E não está sendo diferente agora. A gente não está se preparando nessa semana. E, como eu falei anteriormente, a gente vem se preparando desde o dia 16 para todos os jogos, para essa reta final. E essa semana não está sendo diferente. Os treinos estão sendo intensos, muito fortes. Para chegar sábado lá, em Erechim, fazer um belo jogo. Para, como eu falei anteriormente, buscar o primeiro ou o segundo lugar na tabela para buscar, para trazer os segundos jogos do mata-mata para casa, né? Cara, eu acho que nós precisamos ser inteligentes. E lá fazer um jogo inteligente, eles têm jogadores experientes. Eles têm que tomar bastante cuidado. Então, fazer um jogo inteligente, muito intenso, eu acho. Eu acho que nós precisamos mudar muito a coisa que a gente vem fazendo. Chegar lá e mostrar toda a intensidade que a gente vem demonstrando nos treinos. e fazer um jogo inteligente. Não é nos primeiros minutos que a gente vai ganhar o jogo. O jogo tem 40 minutos. No jogo, a gente tem que estar muito focado, muito atento, porque é um clássico. E nos clássicos, quase todos os jogos, mas nos clássicos mais ainda, a gente se resolve nos detalhes, né? E também, mesmo nos jogos que passaram agora que nós ganhamos, a gente, em alguns momentos da partida, a gente tem perdido o foco e acabamos sofrendo o gol. Graças a Deus, a gente conseguiu buscar o resultado e sair com a vitória. Mas, no clássico, a gente tem que errar o mínimo possível. Se não, errar melhor, mas claro que é difícil. Mas, errar o mínimo possível, porque, com certeza, vai ser um detalhe que vai decidir essa partida. Então, quem errar menos, eu acho que vai sair com a vitória. Então, a gente tem que estar muito focado, muito concentrado. Eu acho que tem jogos e jogos. A gente não tem que ser hipócrita e dizer que todos os jogos a gente está concentrado, porque não. Tem jogos que a gente concentra mais, que a gente sabe que vai ser mais difícil. E se esse é um deles, é um clássico gol de comprometimento setor. A gente tem que estar muito focado, muito atento. Porque, como eu falei, vai ser o detalhe que vai decidir essa partida.